Desde as 5 horas da manhã, manifestantes protestam e bloqueiam a entrada da Assembleia Legislativa no centro da capital gaúcha. O movimento foi feito para tentar barrar a votação do IP Saúde, que estava marcada para começar às 2 horas da tarde. O projeto que vai retirar de muitos professores aposentados, somado com o que paga para a Previdência hoje, 26% do seu salário. Então, o governo está penalizando servidores que ganham 1.570 e tem um dependente com mais de 59 anos, está penalizando com 287% de acréscimo do que eles pagam hoje. Em compensação, o jovem de 38 anos que ganha 30 mil, que pagava 930, passará a pagar 380. No caminhão de som, servidores e deputados contrários discursavam. Desde amanhã, parlamentares estavam em um prédio antigo da Assembleia, enquanto o prédio principal estava bloqueado. Por volta das 2h20 da tarde, foi feito um cordão de isolamento criado pela Brigada Militar para que deputados entrassem. Por causa dos bloqueios ao prédio, passou o horário regimental da sessão. Com isso, o presidente da Assembleia Legislativa convocou uma sessão extraordinária para votar o projeto do IP Saúde, sem a presença do público. Nós tomamos uma decisão de mesa e que agora levaremos ao Colégio de Líderes pela não participação do público nas galerias do plenário. Esta é a decisão em função da segurança que os servidores da casa e os deputados têm que ter no desempenho das suas funções. E pelo movimento que nós percebemos na parte externa da Assembleia, nós não temos essa garantia de ter uma sessão sob o aspecto da segurança tranquila. Então, não será possível a participação de assistentes nas galerias. Já os partidos de oposição afirmaram que votariam não ao projeto. Nós estamos, ao longo desses últimos dias, tentando sensibilizar o governador e a base do governo, para que possa melhorar essa proposta. Porque da forma como ela está, ela vai fazer com que os servidores saiam do IP Saúde e vai colapsar o sistema único de saúde SUS. Nós passamos ao longo do dia fazendo que um governo e também a mesa diretora da Assembleia Legislativa pudesse tirar o pedido de urgência desse projeto. Pudesse nos dar mais alguns dias para que a gente pudesse melhorar e fazer com que as categorias sentassem em uma mesa de negociação com o governador Eduardo Leite, ou a base do governo, e tentasse melhorar as condições. Porque a forma como está a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores votará contrário. O projeto prevê um aumento do percentual de contribuição dos titulares do IP Saúde de 3,1% para 3,6%. Além disso, todos os dependentes serão cobrados. Nós estamos aqui protestando contra essa lei que retira mais, mais ainda, direitos dos servidores, que aumenta o desconto do IP no nosso salário, enquanto nós não temos reposição há nove anos. Nosso salário está super arrochado. Esse projeto visa a cobrar menos de quem ganha mais e mais de quem ganha menos. Houve uma votação em que os servidores concordaram em não entrar na Assembleia para assistir a votação. E o público dispersou. Se o governo vai nos tirar mais 12% do salário, nós queremos reposição salarial. A sessão extraordinária iniciou às quatro horas da tarde com um quórum suficiente para dar prosseguimento. Durante a sessão, os 55 parlamentares se fizeram presentes.